Até o final do mês, conferências locais querem saber como estão as ações de saúde nas aldeias. As experiências vão ser levadas para a Conferência Nacional de Saúde Indígena. E a repórter Priscila Machado tem as informações desses encontros. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. As comunidades vão escolher os representantes indígenas que vão participar das conferências, que também vão contar com a participação de profissionais de saúde, representantes de universidades, além dos gestores municipais e estaduais. Sobre o assunto, eu converso, está ao meu lado o Antônio Alves, secretário especial da Saúde Indígena. Boa noite, secretário. O que essas comunidades precisam fazer para participar das conferências? Essa conferência é realizada em três etapas. Na primeira etapa, a participação é livre, qualquer membro da comunidade pode fazê-lo. E ali são eleitos os delegados que participarão da etapa distrital. E nessa etapa, então, se elegerão delegados que virão para a etapa nacional, que ocorrerá em Brasília de 26 a 30 de novembro deste ano. Agora, quais os temas que vão ser discutidos e de que maneira isso pode aperfeiçoar o atendimento de saúde aos indígenas? Nós vamos estar discutindo nessa conferência a relação entre o subsistema de atenção à saúde indígena e o SUS. E nos subtemas, teremos discussão de recursos humanos, financiamento para a atenção à saúde indígena, a integralidade das ações, o saneamento e edificações em terra indígena. Ou seja, um conjunto de temas que servirão para nós fazermos uma reavaliação da política que foi aprovada em 2002. Agora, a Secretaria Especial de Saúde Indígena foi criada em 2010. De lá para cá, quais os principais avanços e ainda quais os desafios na área? Nós já conseguimos, nesses dois anos e seis meses, garantir a autonomia dos 34 distritos, que era a reivindicação antiga dos povos indígenas, ampliar o número de recursos humanos para trabalhar nas aldeias, garantir o fortalecimento do controle social por meio da organização dos conselhos de saúde, do Fórum de Presidentes, dos conselhos locais e ampliar o orçamento, que já basicamente dobrou de 2011 para 2013. Portanto, existem ainda grandes desafios, como, por exemplo, estruturação de unidades, reforma das casais, ampliação do meio de transporte, da logística para atendimento nas aldeias. Então, um conjunto de ações que constitui ampliar o próprio recurso humano também, quer dizer, temos um concurso público pela frente que está aí colocado. Então, um conjunto de desafios que a gente pretende continuar avançando nessa perspectiva. Muito obrigada pelas informações. A Conferência Nacional vai ser realizada aqui em Brasília em novembro. Mais informações no site do Ministério da Saúde. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações.